Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero trazer uma triste notícia Que afeta não somente o Xbox, mas afeta também a todas as plataformas Que possuem o jogo Cyberpunk 2077 E você que estava esperando a grande atualização de fevereiro Tenho más notícias para vocês Porque parece aí que a CD Projekt Red não consegue nem mesmo Acertar as coisas em relação às suas atualizações Até a atualização os caras estão adiando Para vocês verem o tamanho da crise que deve estar passando a CD Projekt Red nesse momento O patch 1.2 Cyberpunk 2077 foi adiado E um detalhe interessante é que esse seria o segundo grande patch Que eles nos prometeram lá no final do ano Para consertar as coisas Lembrando que o primeiro patch de janeiro já foi lançado E não mudou quase nada Talvez seja por isso que eles estejam pensando em adiar Para poder melhorar o patch Para poder trazer para a gente Vocês vão entender, a gente vai ler a matéria aqui E vocês vão entender direitinho o que está acontecendo Mas é bastante lamentável esse acontecimento na minha opinião E aí ela disse no Twitter A CD Projekt Red disse aí no Twitter O seguinte Embora quiséssemos muito lançar o patch 1.2 para Cyberpunk 2077 Na data prevista anteriormente O recente ataque cibernético para a nossa infraestrutura de TI do estúdio E o amplo escopo de atualização Significam que isso infelizmente não acontecerá E assim precisaremos de mais tempo Então devido aí a invasão que eles sofreram e tudo mais Eles estão aí tendo que atrasar o patch 1.2 de Cyberpunk Beleza? Até que é um motivo entre aspas justificado Porque mudou aí como eles disseram A infraestrutura do estúdio E parte da atualização também foi afetado por essa invasão hacker Que inclusive eu trouxe a notícia para vocês aqui no canal também É que muita gente não viu Mas eu trouxe Nosso objetivo para o patch 1.2 Vai além de qualquer uma das nossas atualizações anteriores Espero que isso aqui seja verdade Já está na hora dos caras começarem a fazer um trabalho digno Porque o patch passado não melhorou muito não Sinceramente lá no Xbox One Não melhorou muito não No Xbox Series S que eu estou jogando de boa Está rodando normal Não está melhor do que estava Mas também não está ruim Está bem jogável Mas no Xbox One não vi tanta mudança Assim nesse patch O primeiro patch 1.1 Eu não vi tanta mudança não Beleza? Temos trabalhado em várias melhorias E correções gerais de qualidade E ainda temos muito trabalho pela frente Para garantir que você obtenha esse resultado Com isso em mente Pretendemos lançar o patch em março Ok? Pelo menos eles deixaram claro uma coisa Não é certeza Eles pretendem, tá? Prestem atenção nisso, tá pessoal? Não estão prometendo que virá em março Estão pretendendo Então aguardem que pode ser que haja Mais um adiamento, né? Talvez lá para 2077 Brincadeiras à parte A gente tem que entender também, né? Que essa invasão aí com certeza Trouxe uma repercussão muito negativa Para dentro da produtora A gente tem que respeitar o trabalho Do desenvolvimento Dos problemas que os caras tiveram agora Depois, nessa época Nessa fase de atualizar o jogo Mas tudo isso daí Que está acontecendo com ela É reflexo de todo aquele negócio Que eu comentei com vocês aqui Que eu trouxe a matéria para vocês Explicando por que que Cyberpunk Fracassou tanto Era para ser um dos jogos Um dos melhores jogos De todos os tempos E infelizmente Ficou conhecido aí como O vexame, né? Do universo gamer, né? Então aí se você estiver esperando O patch 1.2 Vai ter que esperar um pouquinho mais aí Beleza, galera? Agora, quanto ao jogo Pessoal, o jogo é legal O jogo é bacana Gostei bastante Não é o que prometeram, tá? Não é aquele jogo magnífico Que prometeram Mas tem uma história muito boa Com personagens carismáticos, né? As missões secundárias são dignas São excelentes missões secundárias O jogo tem uma vasta gama de coisas Para se fazer dentro dele Um monte de coisas legais Um monte de opção Mas deixa muito a desejar com os bugs Também deixa a desejar lá Com a questão da inteligência artificial, né? Inclusive aqui no canal A gente já teve vídeo falando Que eu não vou encontrar aqui Que eu produzo muito conteúdo Fica difícil achar Mas tem um vídeo aí Que eu fiz um comparativo com O GTA E vocês veem que O GTA San Andreas, né? Tem algumas qualidades Que faltaram em Cyberpunk E muita gente diz assim Ah não, mas você não pode comparar Porque Cyberpunk é um RPG Mas o Cyberpunk também É um jogo de mundo aberto E eu digo mais Você quer comparar a limitação De uma época Onde o console Que foi lançado O GTA Era um Playstation 2 E tem tudo aquilo Que eu mostrei Enquanto um jogo Que está sendo feito Para um Xbox One Um Playstation 4 Um Xbox Series X E S Deixando a desejar aí É realmente algo Que a gente tem que refletir Era para o jogo Ser infinitamente melhor Do que GTA San Andreas E em alguns pontos O GTA tem dado Uma bela aula Desde a época do San Andreas Em Cyberpunk Infelizmente Agora Tem muita qualidade Melhor do que GTA no jogo Com certeza tem Eu acho a história Muito mais carismática Eu acho os personagens Mesmo secundários Bastante impactantes No jogo Eu acho legal O elemento RPG Que tem no jogo A imersão Que tem no jogo Eu acho bacana Mas que tem muita coisa Que o GTA San Andreas Do Playstation 2 Tem a ensinar Esse jogo Ah mano Isso tem sim Inclusive Se vamos falar De física Beleza Mas basicamente Essa aqui era a notícia Galera Espero que Vocês tenham um pouco Mais de paciência Que eles resolvam Os problemas deles lá E que nós tenhamos Tudo solucionado E que o PET Seja realmente importante Que traga realmente Correções excelentes Pra gente Qualquer informação extra Eu trago pra vocês Aí no futuro Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui